O pôr do sol Bom dia, bem-vindos ao Mundo da Bela Hoje é terça-feira, dia 28 de março É o nosso último dia aqui em Tulum Na verdade a gente não vai nem passar o dia aqui A gente acordou, tomou café E nós já vamos pegar o carro E ir para o nosso próximo destino Que é Cozumel Então, vim aqui para começar o vídeo Deixa muito like nesse vídeo Fica aí para vocês curtirem com a gente Agora a gente sobe, pega Para em Playa del Carmen Pega o Perry, vai para Cozumel E a gente vai mostrando tudo para vocês Tá bom? Então roda a vinheta para começar esse vídeo Oi, eu sou a Bela Vamos brincar? Vem conhecer o meu mundo O Mundo da Bela Chegamos em Playa del Carmen Vem atacar a mala aí, ó A gente vai pegar o ferry ali Para ir para Cozumel Tá bonita a praia aqui Quase não tem sargazo Vamos lá no ferry? Bela? Tá assistindo aí, filha? Tá gostando? Tá? Vou andando ali para mostrar Vem Vem, vamos Vem, vamos lá 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 E aí pessoal tudo bem? Ó quem tá aqui, mamãe, Belinha, pra onde vamos? Olá Beto! Onde a gente tá? Onde a gente tá? Dá pra clicar pra ver sim. Olha lá o mar azulzão. Dá pra ver direito. A gente tá no ferry pra ir pra Cozumel, né? Sim. Na verdade era pra estar lá já, né mamãe? Mas a mamãe esqueceu o celular. Meu! O celular não é seu. Eu esqueci o meu celular. Na verdade esqueci não. Caiu dentro do táxi. É, caiu. Foi querendo. Caiu. É, caiu no meu bolso. E a gente teve que voltar. Aí a gente voltou, aí comemos no McDonald's, né? Demorou pra caramba. E aí acabamos perdendo o ferry das duas, então pegamos o ferry das três, né? Sim. Mas tudo bem, tá dentro do horário. Vamos chegar já, né, com o almoço já. Então vai dar pra aproveitar o finalzinho de tarde lá em Cozumel. E aí então, a partir de agora vocês vão acompanhar Cozumel. Mas esse aí é vídeo de Cozumel pra vocês conhecerem um pouquinho como foi lá. Tá bom? Beleza? Fala, filhinha. Você vai jogar? É? É. Quanto que dura o tempo daqui até lá? Acho que é um quarenta, né? Tudo isso? É mais do que ele. Acho que é um pouco mais do que ele. É? Ele é pra gente cinco. Então vai demorar um pouquinho mais. Então daqui a pouquinho aí a gente vai descansar um pouco e a gente volta aí mostrando um pouquinho de Cozumel, né mamãe? E eu ainda sigo gripado. Pois é. É. Tô melhorando. A hora que a gente voltar eu melhorei. Se a gente estiver em casa, melhor. Não é? Então tá bom. Mas vamos melhorar. Hoje acaba esse resfriado e amanhã nós... A gente vai dar pirueta na praia. Tá bom? Beleza? Até daqui a pouquinho. Fala tchau, filha. Tchau. Chegamos. Cozumel. A gente tá aqui esperando o senhor Leandro descobrir onde quer que a gente tem que ir, né filha? Eu achei escorrega. Achou? Vamos lá perto dele. É, vai querer descobrir onde eu quero. Quero entrar lá só pra ir e comprar um chip que não funciona. Né? Tá perguntando. Segunda vez já? Que para de funcionar? Né? E aí? Chegamos. Sem internet. Tô tentando resolver. Ai, Jesus amado. Não aguento mais. Esse deslocamento tá cansativo. Tá, amor. Vou perguntar aqui o endereço e a gente vai embora. Tá. A gente tá com o endereço pelo menos. Aham. Filha, tá cansada? Sai do sol, vem pra sombra. Melhor aqui na sombra, né? Tá cansadinha? E aí, você gostou de andar? De barco grande? Gostou? Gostou? É divertido? É? Você tava ficando enjoada? Não. Você gostou mais de avião ou de barco? Avião. Avião? Que legal, né? Tem mais dois pra voltar. Sim, mas é gente. Aleluia que eu vou tomar um sorvete. Hã? Tô com muito calor. Aleluia que eu vou tomar um sorvete e eu tô com muito calor e eu tô com calor. Outro sorvete, filha? Tá bom. Vamos lá procurar um sorvete, então. Fala, galera. Tudo bem? A gente chegou aqui no hotel. Acabamos de chegar. A mamãe tá se trocando. É... Vou mostrar pra vocês aqui a vista do nosso quarto. A gente vai ficar um pouquinho embaixo aqui na piscina e depois a gente vai jantar. Né? Porque já também tá final de tarde e tudo mais. E amanhã a gente vai no clube aí da praia. É... Que é um clube que tem um pouquinho de areia pra você poder aproveitar. Porque aqui nas praias de Cozumel não tem muita areia. Né? Ela é toda rodeada de mar só que não tem praia em todos os lugares. Então você tem que ir nos beach clubs. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do hotel. Só um minutinho. Pera aí. Olha só a vista. Que legal. Olha que bacana. Que vista que a gente tem aqui, ó. Tem a piscininha ali. Muito bacana, né? Essa é a vista aqui do nosso quarto. Então é isso. A gente vai ali um pouquinho na piscina, depois jantar. E aí a gente mostra pra vocês aí um pouquinho da nossa janta. Que amanhã o dia promete. Até mais. Valeu. Fala galerinha. Tudo bem? Viemos jantar aqui agora. No restaurante Guidos. Que é um restaurante bem conhecido. Já tá, ó. Olha lá, ó. Mamãe já tá com... Hã? Tá gostoso? Chegou aqui a comida. Bela tá esperando chegar dela, né filha? Não chegou sua comidinha? Daqui a pouco vai chegar da Bela. E é isso aí. Vamos comer. Descansar. E amanhã... Vamos pro beat club. A gente mostra pra vocês aí. Né? Ela chama... Mia. Beat club e Mia, né? Não? Acho que é Mia beat club. Mia. Acho que é... Mas aqui o nome do beat club é Mia também. Né? É. Bom. Amanhã a gente mostra, né? Como vai ser, né? Tá todo mundo cansado. Fala tchau pra galerinha. Tchau. Valeu. Beijos. Fui. Tchau. 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 Sei com as coisas, né filha? Vem falar oi pro pessoal. Vem. Pega uma pra mostrar pra eles. Pega a mais bonita pra mostrar pra eles. É. Nossa filha, olha como essa tá linda. Essa tá mais inteirinha, né? Tá linda mesmo. E aí? O que você conseguiu ouvir o mar? Conseguiu? Depois guarda essa Olha, faz barulho Deixa eu ver Olha Gente, eu acho que eu vou levar todas Vai levar todas, filha É muita concha pro lado do bar, né? Ó, gente, faz assim, ó Eu não levo essas, mas eu lavo as vezes Essas daqui você já não quer mais? Não Eu jogo as que estão lá no marzinho e coloco essas Essas grandões, né? Sim Entendi Mas é muito grande pra levar todas Tem que escolher uma só Não, três Três? Três Vamos ver, tá bom? Por menos três A Bela já entrou no mar, né, filha? Tá gostosa a água? Sim Tá? Sim, isso não vai ter Nós estamos aqui na Praia Palancar Palancar? É, né? Praia Palancar Amanhã a gente vai no Clube Mia É, um beach club aqui Então você Paga pra sentar nas cadeirinhas Tudo paga, né? Tudo paga, né? Tudo paga A gente ia fazer esse passeio Mas a gente desistiu Que você vai ali nos arrecifes e consegue ver É, tartaruga, peixinho Mas, precisa mergulhar e a Bela não tá querendo ficar no mar É, com boia Ela não quis entrar nos cenotes Porque é fumo, tem que usar boia E aí ela não se sente bem Então a gente desistiu do passeio E vamos ficar por aqui mesmo Vamos passar o dia aqui E aí eu vou mostrando pra vocês Tá bom? Até mais Tchau O que você tá fazendo, filha? O que você tá amarrando na minha roupa? Bom, outro detalhe Outro detalhe? E aí, bora? Não precisa disso aí, filha Mas eu vou deixar porque assim Eu vou deixar porque eu quero sair Entendi Aí eu vou ter que sair assim na rua Calma, eu vou fazer um laço Tá bom Papai, faz aqui um laço Já estamos no hotel Faz um laço Faz um laço, papai Já estamos no hotel Estamos Vamos jantar Porque, na verdade, o nosso almoço Não foi aí lá que ele é almoço, né mamãe? Não Não tava muito bom E aí, a gente vai aqui no lugarzinho do lado Pra comer Dessa vez, bem Porque a gente não almoçou direito E aí descansar Porque amanhã a gente vai levar a Bela De um clube Que tem uns Olha o que ele fez, gente Calma Mostra Mostra o que ele fez Mostra Olha isso Isso não é um laço Isso não é um laço? Não É pra eu te fazer outro Bonito Papai não sabe fazer o que? A mamãe vai fazer A mamãe vai fazer E com o boquinha aqui, ó A papai não sabe fazer E isso nessa boca? Bolacha? Não Aqui é assim, não Chiclete Você fez uma bolha? Estou gostoso Então, passamos o dia lá na Uma palancar Uma palancar Tava gostosa, mas Muito quente, muito calor Tudo descascando Almoçamos por lá, mas a comida foi Mais ou menos Não deu pra comer muito bem, né filha? É Você gostou de lá? Sim Aproveitou a praia? Sim Então agora Vamos Sair pra comer A gente quer tentar sair No restaurante Que tem aqui na frente É pra tentar pegar O pôr do sol Daqui não dá pra ver Lá debaixo da piscina A gente consegue ver A gente vai tentar ir lá no restaurante Pra ver o pôr do sol Né? Vamos então? Sim Você vai de chinelo ou por sandália? Vou colocar chinelo Então vamos Vou te ajudar Bora lá Até mais Até daqui a pouco E aí, gente O pôr do sol Que lindo É muito bonito aqui Será que a gente vai achar de novo? Gato? Gato? Ah, ontem tinha um gato no restaurante Né? Fiquei Você vai achar de novo ele? É Não, não A gente vai em outro restaurante Não é o mesmo Bonito, né? Bonito Que lindo Y Tchau Et E 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